Comunicado da Casa Imperial do Brasil Pro-Monarquia Hospitalização do Príncipe Dom Luiz de Orleans Bragança Chefe da Casa Imperial do Brasil São Paulo, 11 de outubro de 2021 Na semana passada, após alguns dias sentindo-se indisposto O Príncipe Dom Luiz de Orleans Bragança Chefe da Casa Imperial do Brasil Foi hospitalizado Afim de ser submetido a exames E permanecer em observação dos médicos Agradecemos por todas as orações Feitas por intenção de sua Alteza Mais informações serão divulgadas oportunamente Pro-Monarquia Secretariado da Casa Imperial do Brasil Tchau! 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 Tchau!